Olá, olá, gente. Olá, oi. Oi, oi. Hoje demoraram para entrar, eu fiquei pensando, tô errada, tô no dia errado, não vai ter ninguém. Tudo bom, todo mundo? Olá, olá, gente. A gente tá já no nosso nono verbo, nono encontro do Esperança Feminista, com o verbo compartilhar. Boa noite, boa noite, gente. Eu acho que hoje não é celebrar, não, né, gente? Hoje é compartilhar, eu não tô confusa, não, no calendário, só pra ter certeza. Primeiro, eu queria agradecer muito a quem tá seguindo essa jornada de longa duração, né? Tá sendo muito bacana ter vocês, 12 encontros, é bonitinho. Boa noite, tesouro, é bonitinho. Professora do meu coração, que linda. Ai, eu perdi o coração, não, eu vou ter que compartilhar hoje. Então, eu queria muito que, sei lá, se a gente conseguiria inventar hoje um jeito diferente de fazer essa conversa. Eu acho que, semana passada, a gente criou um jeito tão único, eu não sei, surgiu a coisa de nós lermos juntas primeiro, depois chegou de nós repetirmos juntas, e eu não sei bem o que a gente pode inventar mais. Eu queria deixar um tempo aberto, se vocês teriam ideias de como é que a gente poderia compartilhar, né, esse espaço. O que é possível a gente fazer pra que a gente, nesse nosso pequeno mundo aqui, de pessoas que se imaginam juntas, né, que se imaginam, se organizam juntas, chegam aqui, terças e quinta, à noite, né? E a gente só tem mais três encontros, e semana que vem a Ivone vai estar, então dá pra gente fazer muita confusão, fazer muita bagunça, né? Então, a gente tem hoje, quinta-feira, pra gente fazer um pouco o que a gente quiser inventar. Eu não consigo muito me imaginar, fazendo a confusão que a gente faz junto, de ler, reler, vocês entrarem. O que a gente pode fazer hoje? Que ideia vocês têm? Pra que a gente coloque em prática a ideia de compartilhar. Simone passou rápido, pelo menos pra mim, né, eu não sei, pra vocês, passou muito rápido, e a gente foi seguindo, verbo a verbo, imaginando, e vocês aparecendo. Enquanto vocês imaginam formas de praticarmos o compartilhar aqui, eu queria dar o primeiro recado, que é, não deixem de fazer o exercício que tá no Linktree. É, tem que ter compostura, cabezinha, com ela aqui, né? O exercício que tá no Linktree, porque a chamada é baseada na... em vocês responderem o exercício. Então, é super importante que vocês façam. Se vocês tiverem com qualquer dúvida... Virgínia, chamar a Jéssica pra uma live, mas, assim, eu vou chamar quem tá pedindo aqui pra entrar, que eu já nem sei quem é. Tem algumas pessoas que fizeram solicitação pra participar do vídeo ao vivo. Como é que a gente pode praticar o compartilhar, né? Hoje é um dia importante de nós pensarmos toda a nossa conversa sobre esperança feminista. Enquanto vocês vão dando ideias, eu vou falando algumas coisas pra nós começarmos. Vocês devem ter acompanhado, se não, eu falo aqui. De ontem pra cá, houve um vazamento de um... Do que seria chamado em português um voto de um dos ministros, dos juízes da Suprema Corte Americana, da Suprema Corte dos Estados Unidos. O vazamento, essa decisão, é uma decisão que foi uma decisão histórica sobre a descriminalização, sobre, na verdade, sobre o acesso ao aborto nos Estados Unidos. E é uma decisão com 50 anos, né? Se chama Roe vs. Wade. Essa decisão foi feita pela Suprema Corte dos Estados Unidos, da qual, naquele momento, há 50 anos atrás, tomou uma decisão em que o aborto podia ser permitido, acessível, as mulheres, as meninas, as pessoas que podem gestar, sem o risco de perseguição, de punição, né? De cadeia, como é no Brasil. E a corte está se preparando pra esse julgamento. Então, dentro do regime processual na corte americana dos Estados Unidos, há isso de que o ministro faz o voto e se prepara pro julgamento antes. Então, que se espera que fosse o voto que se chama majoritário, que daí vem os pronunciamentos dos outros juízes. O que importa saber, é o que foi vazado de ontem pra hoje, é um posicionamento assustador da corte. Assustador da corte, talvez, por três coisas, né? Pra nós pensarmos aqui juntas. O primeiro é que encaminha-se pra uma decisão de rever aquela decisão de 50 anos atrás, dizendo que o aborto é uma matéria que deve ser resolvida pela fragmentação do sistema político nos Estados Unidos por cada estado. Ou seja, imaginem que não é nem uma lei federal, é uma fragmentação dentro dos Estados. E isso só pode fazer com que Estados sejam liberais, sejam de proteger a saúde das mulheres, das meninas, das pessoas que possam gestar. E Estados, como aconteceu no Texas, que faz um retrocesso muito importante, proibindo, proibindo, inclusive, acesso ao aborto por medicamentos, né? Pelo correio, receber os medicamentos. Então, você tem um impacto imediato nas mulheres que vivem nos Estados Unidos, nas pessoas que vivem nos Estados Unidos, e, em particular, aquelas mais afetadas pelas desigualdades, né, gente? É imaginar, são as imigrantes, são as indocumentadas, são as mulheres negras, as mulheres latinas. As trabalhadoras. Mas há dois outros níveis de impacto nesse documento circulado que não se anuncia como uma possível decisão da corte. O primeiro é que algumas pessoas falam que vai haver um turismo de aborto, ou seja, você sair de um estado para outro, você sair dos próprios Estados Unidos para o México, para o Canadá, eu queria arriscar dizer que é um equívoco falar turismo do aborto, né? Não tem nada de turismo numa mulher que se vê entre um risco de pôr sua própria vida em risco, o medo de uma perseguição penal, o medo da clandestinidade, e que arruma a sua mala em busca de cuidar da própria saúde como um ato dramático de proteção da própria vida. Isso não é turismo de aborto, isso é o exílio pelo aborto, isso é o desterro pelo aborto. Se vê em desamparo, desproteção, perseguição na sua própria terra, né? E da qual você tem que arrumar suas coisas, ir para outro país, ir para outro estado, para não passar sua vida em risco. Isso é uma experiência de exílio, isso é uma experiência de desterro, né? Porque o estado... Mas ela não é bem uma migração, sabe, Berta? Porque pode ser, mas a mim, eu não disputaria com você, eu só diria que não é turismo, né? Essa é uma palavra quase que meio vulgar, né? Para essa experiência. É uma experiência de desterro, de ser desterrada do seu próprio território para não morrer, para não arriscar a própria vida, para não se colocar em risco. Então, nós precisamos de imaginação para isso. Vocês lembram daquela menininha de 11 anos, que durante a pandemia era violentada e se descobre que ela sofria violência sexual, aquela menininha do interior do Espírito Santo, e que os médicos da sua cidade disseram, não, a gente não vai fazer, por múltiplas razões, a gente não vai fazer aqui o aborto. E ela tem que pegar um avião. É a primeira vez na vida. Eu peço que as pessoas imaginem o que significou isso. Ela pegou um avião, ela pela primeira vez, ela sai da própria casa, as pessoas invadem a casa, e até o fanatismo. Inclusive, representantes do poder político que nos governam foram até a casa, invadiram a casa. Exatamente. Políticos entraram. Era um exercício de um fanatismo. Ela tomou um avião, ela entra num porta-malas de um carro dentro do serviço de saúde no Recife. E que havia uma multidão de fanáticos na porta. Lembram disso? Ela entra num porta-malas de carro. Ela sai também escondida, pega um avião e vai para um outro lugar. Ou seja, ela vive essa experiência. O que é essa imagem de entrar num porta-malas de um carro, passar por pessoas gritando, se não é o de uma fuga? Se não é a de ir para um desterro, de um exílio, mas de uma fuga, de uma perseguição? Então, é isso que acontece quando o aborto se torna um tema fanático, criminalizado como é. Então, o segundo impacto imediato de uma futura decisão como essa é que os Estados Unidos são um país que importam não só... Era 11 anos, você tem razão, Ana. Importam não só o imperialismo militar, econômico, cultural, não é só Hollywood, não é só a guerra, é também a economia com o capitalismo, mas também a moral. E a moral pode vir pela circulação de valores como ela pode vir pela forma do discurso jurídico, disso que se chama as decisões das outras cortes. Então, os Estados Unidos é um país que teve um papel muito importante na interpretação de direitos fundamentais, como de igualdade LGBTQI+, sobre casamento igualitário, união de pessoas do mesmo sexo. Essa chave que entra agora na corte sobre se dizer aonde deve-se ou não se interpretar esses temas abre uma chave perigosa de vários temas de liberdades individuais. Mas também carrega consigo... E eu peço perdão por vocês para estar usando os dez primeiros minutos para falar disso, se vocês acharem que é inapropriado, eu mudo o tom, eu mudo o assunto, mas era porque eu vim com esse espírito de... primeiro, de falar, né? Passei o dia pensando sobre isso e queria poder conversar e quem sabe você exercitar ou compartilhar, né? Mesmo que está sendo em uma direção, mas eu vou lendo vocês e vendo se está no lugar errado, se é isso que vocês querem, mas eu vou continuando. Então, um segundo risco dessa decisão não só a importação por esse imperialismo, porque é uma relação de muita força de desigualdade de poder no campo moral, no campo dos valores, das interpretações, por bem e por mal, mas por uma concepção equivocada de democracia, né? Se nós lermos o que é um rascunho, porque é um processo, né? Para daí se terem as outras posições dos outros juízes e juízas, é uma concepção estreita e equivocada de democracia. E onde que está o estreito e equivocado? É que as cortes são, sim, espaços legítimos e legitimados para a defesa de direitos fundamentais. Então, o que isso significa entre nós, né? O Brasil tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, que pede a descriminalização do aborto. E cabe à corte a revisão de questões constitucionais, que é aquilo que se chama a leitura conforme a Constituição, que é uma revisão de direitos fundamentais ameaçados. E o que esse documento da corte dos Estados Unidos diz é que, na verdade, a questão do aborto cabe ao legislativo de cada estado, o que não cabe à corte. Eu posso dar pelo menos três respostas a vocês de como isso é uma visão estreita, equivocada e profundamente moralizante sobre a questão do aborto, mas fazendo uso de um cacuete, de um atalho sobre a distribuição entre os poderes em uma democracia. Uma democracia é composta do executivo, do legislativo, do judiciário, que tem igualmente, e em diferentes momentos, o dever de proteger direitos fundamentais. Mas o dever de uma corte suprema, como é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, tem por dever a garantia da Constituição. Se se entende que o acesso ao aborto legal, seguro, de uma menininha de 10, 11 anos, por exemplo, é uma matéria de direito à saúde, de direito à vida, de dignidade, de proteção, a igualdade de gênero, por exemplo, nós podemos fazer aqui um... está livre de tortura, que é essa imagem que passa essa menininha ao entrar num carro, ao chegar e correr o risco de ser agredida por fanáticos, ela é uma matéria de direitos constitucionais. Então, cabe à corte suprema fazer a sua revisão, a sua atualização, a sua interpretação. Ela não pode abdicar desse lugar. Abdicar desse lugar por um jogo político de dizer que cabe ao legislativo, onde nós sabemos que por onde a composição da política, do político na política representativa, ela demora para proteger desigualdades estruturais da qual nós vivemos, como as desigualdades raciais, como as desigualdades de gênero, como as desigualdades por orientação sexual. Só para citar algumas. Então, cabe ao legislativo, cabe ao judiciário, cabe ao executivo, quando se desenham políticas públicas. Então, essa é uma interpretação estreita, eu diria equivocada. Um segundo argumento que eu colocaria é que Colômbia recentemente descriminaliza o aborto por uma decisão da corte, só que o impacto geopolítico, o impacto moral de uma corte na Colômbia, uma corte constitucional na Colômbia, no Brasil, não é o mesmo de uma corte, de um império, como é os Estados Unidos, na sua importação de interpretações, de valores, de bens, de consumo para o mundo. Porque é uma geopolítica do Norte e do Sul que entra em jogo. E quem vai sentir o dia seguinte, imediato, além das mulheres concretas que vivem nos Estados Unidos, é o chamado Sul Global. Os países aos quais vem o seu processo de longa duração, de transformação de leis perversas sobre o aborto, América Latina e o Caribe, a região do mundo que conceita a maior criminalização do aborto e com altas taxas de aborto, porque a criminalização não impede o aborto. O que a criminalização faz é criar barreiras, é criar estigma e se vocês me perguntarem quais as evidências, evidências como abandono da escola, gravidez na adolescência precoce, morte materna, vocês podem me perguntar, me dar um exemplo concreto. Quem me acompanhou por aqui viu quando nós fizemos a pergunta muito simples, por onde o Covid passou no mundo, por onde o Covid passou no mundo não fez a morte materna nos números que fez no Brasil. O que aconteceu no Brasil durante a pandemia de Covid é que nós tivemos o epicentro de morte materna no mundo. Então, nós precisamos fazer uma lente de aumento para entender o que acontecia em particular no Brasil. E quando nós fomos para o estudo que eu já mencionei com vocês, que tem mês e pouco nós publicamos um periódico chamado The Lancet Americas, nós mostramos que o estigma sobre o aborto, as barreiras sobre o aborto, faziam que quando essa mulher chegava ao serviço de saúde, ela não era atendida como uma paciente, como uma pessoa a ser cuidada. O que era olhado era a gravidez. e a razão de cuidado era manter a gravidez, mesmo que isso levasse essa mulher à morte. Esse é o fanatismo do aborto levado à linha de frente de uma resposta a uma emergência sanitária como foi Covid. Então, esse é um exemplo concreto de efeitos de larga extensão e de longa duração que uma decisão como essa possa vir a ter transnacionalmente. o que tristemente o que acontece na Colômbia era para ter efeitos em uma geopolítica regional. Importar a corte brasileira de dizer eu não posso não enfrentar essa questão. Mas sabemos que não é assim. Nós vivemos em uma ordem colonial, colonizada, de quem define uma agenda e de como importa para se dizer o que está passando onde importa aqui. E uma decisão como essa caso venha a ser tomada pela corte dos Estados Unidos cor suprema ela tem efeitos de longa duração transnacionais. E eu termino gente e agradecendo muito a vocês por terem sido generosas não terem ido embora não terem levantado dessa conversa permitido fazer essa partilha dessa conversa isso nos toca num debate que estava em todas as redes sociais hoje sobre a importância do voto a importância do título. O que nós vemos acontecer nos Estados Unidos é que o trumpismo é mais longo e de efeitos mais permanentes do que o próprio Trump do que propriamente as forças políticas que nos governam e por quê? Porque quando ele muda uma configuração da corte suprema então além de um debate sobre o que significa retirar Bolsonaro do poder o impacto que significa o risco de Bolsonaro ser reeleito ele faz maioria no supremo no Brasil o supremo é quem nesse momento julga coisas como deputados brutais na sua cassação da qual o presidente dá um equívoco de um indulto presidencial mas é onde nós temos um balanço sobre uma resistência democrática ainda é nas cortes são independentes e conseguem fazer perguntas durante a pandemia o STF foi muito importante nos seus posicionamentos para a resposta da pandemia então isso é algo de imediato que é um risco de longa duração numa reeleição das forças que nos governam de presidente Bolsonaro é que nós precisamos conter os efeitos do bolsonarismo de largo prazo e um deles é ele fazer maioria na Suprema Corte no Brasil então é muito importante essa consciência política nesse momento sobre os efeitos de longa duração além de mais quatro anos de um governo nefasto nós estamos vendo o que significa dengue e zika despontarem novamente no horizonte da realidade das mulheres brasileiras o que significa duas mulheres em Goiás diagnosticadas com zika durante a gravidez nós fomos o epicentro há sete anos atrás o que significa agora e nesse momento da nossa história depois do Covid então eu peço na verdade eu agradeço muito a vocês por essa generosidade de fazer esse início tão fora do protocolo de uma conversa sobre sobre o que significa o que parece tão longe de nós mas é tão tão nosso que diz tanto respeito a todas nós quanto o que se passa na Corte Suprema dos Estados Unidos nessa decisão ou nesse processo de decisão sobre o que vem a ser a revisão da decisão que autorizava o aborto desde os anos 70 nós podemos continuar conversar sobre isso como vocês quiserem por aqui escrevendo trocando ideias eu queria se vocês me permitem vou passar de novo ninguém me deu ideia sobre como nós faríamos compartilhar de uma maneira diferente então eu sem muito planejamento fiz essa explosão de uma falação sem parar sobre que a gente não diga que vocês possam me ajudar a lembrar que a gente nunca mais fale turismo do aborto que a gente fale é ah eu adorei isso Gabizinha um zoom happy hour de confraternização após o décimo segundo verbo eu adoro podem contar com isso vocês montarem a gente faz vocês montarem e me dizerem aonde eu entro e eu entro eu adoro essa ideia e vocês podem montar mas que a gente não fala mas que a gente não fale sobre turismo de aborto que a gente que a gente busque palavras quando elas faltam né e a minha proposta aqui é nós começarmos a falar sobre o exílio imposto pelo aborto sobre o desterro temporário imposto pelo aborto sobre essa experiência de ter que se ver fora do seu próprio território para não morrer para não adoecer mas que 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 se isso fizer sentido que a gente possa criar junto como alguém falou a migração pelo aborto como vocês como nós formos criar juntas o que me toca nesse momento é como esse desterro é ser desterrado é ter que imaginar essa mulher arrumando uma mala pegar um ônibus pegar um carro pegar um avião e a outro país imagine que que experiência é uma experiência assustadora do idioma esse é o caso para muitas mulheres brasileiras a se ver sozinha em outro lugar para uma experiência que deveria ser uma experiência de cuidado na esquina da sua casa ou dentro da sua própria casa como é um aborto por medicamentos então se vocês se a gente conseguir voltar para o tema de hoje que é um sequestro de liberdade isso eu não tenho dúvida como você Gabizinho é um sequestro de liberdade e é um desterro é um desterro temporário mas é uma violência extrema sem dúvida nós podemos ir para o compartilhar que aí a gente fica uns 20 minutos nele uns 15 minutos nele a gente abre para vocês quando eu fui escrever compartilhar ele é um verbo que me toca na minha própria eu acredito para a vida essa interdependência esse encontro é fazer as coisas sempre no coletivo porque não nós falamos muito da importância da independência da autonomia o feminismo fala disso nós queremos ter agência autonomia liberdades eu não eu não disputaria esse essa agenda mas nós não podemos esquecer que nós somos interdependentes isso está no capítulo da Ivone a interdependência é a condição humana nós não sobrevivemos sem interdependência sem o cuidado nós precisamos talvez a pandemia de covid para colocar cuidado no centro da nossa conversa sempre esteve no centro da vida das mulheres cuidado das crianças o cuidado das pessoas dependentes o cuidado o cuidado o cuidado o uso do tempo das mulheres quando nós fazemos uma conversa sobre tempo e uso do tempo ela passa pelo quanto das existências ou seja o quanto do tempo é dedicado a cuidar seja cuidar da cozinha cuidar da roupa cuidar da criança cuidar da casa e muitas mulheres ainda trabalham em profissões de cuidado profissões de cuidado sentidas no sentido amplo desde profissões trabalhos muito precarizados como o trabalho doméstico que recentemente foi o dia do trabalho doméstico trabalho de cuidado na enfermagem auxiliar de enfermagem o cuidado como professora um trabalho de cuidado ensinar é um trabalho de cuidado até a maternagem que é um trabalho amoroso mas de cuidado e que é pouco reconhecido mas que é o uso do tempo claro que é o uso você tem prazer você tem uma experiência amorosa de encontro mas ele tem uma alienação imposta pelo dever pelo não reconhecimento pela desproteção e por que que é tão difícil colocarmos a interdependência o cuidado naquilo que deve ser o centro dos nossos valores sobre uma vida boa sobre uma vida justa sobre uma vida em que permitimos mútuas proteções dado que não sobrevivemos como espécie sem a interdependência e por que falar tanto a uberização da vida foi a exacerbação de uma individualidade de uma ideia de sucesso individual e nós vimos o que significou com a pandemia de covid a desproteção que as pessoas foram lançadas com esse regime de sucesso de trabalho que nos transforma em indivíduos como a própria empresa com sujeitos bem sucedidos se assim queremos isso é verdade nós somos por definição interdependentes mas falar da interdependência é falar da partilha é falar de compartilhar e a Ivone traz isso com muita força no capítulo dela como em uma ordem do capitalismo em uma ordem do lucro em uma ordem neoliberal de que o indivíduo é a própria empresa o indivíduo ele tem sucesso o indivíduo que busca prazer e que não reconhece a interdependência porque essa ordem moral essa ordem econômica tem dificuldades em colocar no centro a interdependência ou cuidar da proteção mas sim uma ideia equivocada de que nós sobrevivemos na independência é porque temos dificuldade em falar compartilhar e se esse foi o caminho que fez Ivone que isso se cruza também com suas lentes religiosas sobre compartilhar a ideia de que as posses não devem ser de um mas distribuídas eu me fiz uma pergunta parecida diferente que era o que significaria compartilhar pro feminismo com aquela pergunta que é uma história que se vocês puderem me ajudando escrevendo aqui igual a gente fez na semana passada quando Sous-Juné Truth esse é um nome que fez uma combinação do francês com o inglês que era uma na história dos Estados Unidos uma esclavizada Sous-Juné Truth de verdade se alguém puder escrever o nome dela quando ela vai a uma era um debate uma conversa sobre os direitos das mulheres e as mulheres ali brancas falando entre votar não votar e ela entra e diz e eu não sou uma mulher e ela levanta assim o braço e eu não sou uma mulher mostrando o braço o braço a matéria concreta a carne concreta o músculo concreto que trabalhava obrigada Virginia Sous-Juné Truth quem algum dia visitar o Central Park nos Estados Unidos de Nova York há uma há uma estátua um monumento de Sous-Juné Truth em que aí está e eu não sou uma mulher e com o braço esticado e eu não sou uma mulher e era como se fosse uma demonstração da matéria aqui está uma matéria que é o meu próprio corpo e se vira um livro de Bell Hooks nos anos 80 que dizia eu não sou uma mulher que é um livro que eu recomendo que todas nós leamos e e a pergunta é uma pergunta sobre a quem cabe no seu feminismo quando vocês estão aí discutindo o voto para a mulher branca então se vocês vão talvez seja o meu áudio Mariana talvez eu esteja falando muito para dentro me diz se está melhor se eu posso melhorar um pouco estava baixo Mariana ainda bem que você avisou vê se melhorou melhorou estava baixo estava super baixo o áudio a gente sempre avisa quando eu estiver falando uma besteira assim fazendo algo que está errado tá avisa o áudio está ruim é super importante vocês avisem mas aí a pergunta era isso quantos de vocês já repetiram essa história eu já repeti e isso é super importante de nós compartilharmos os processos de aprendizado que era contar a história assim o feminismo teve três ondas das mulheres que pediram para votar das mulheres que foram para o mundo do trabalho e para quem que é essa história do feminismo para quem que é essa história do feminismo a mulher que foi votar a mulher que é foi para o mundo do trabalho as mulheres trabalhadoras rurais sempre estiveram no mundo do trabalho as mulheres negras escravizadas no Brasil foram feitas trabalhadoras antes de qualquer espoliadas pelo trabalho antes de qualquer outra configuração de sobrevivência desumanização se deu pela pela matéria feita simplesmente trabalho para uma espoliação pelo racismo então a quem essa história sobre uma luta feminista de partilha coube a quem cabia nela então se isso causa espanto a mim hoje uma história que eu repito eu mesma repeti talvez se a gente abrir a wikipedia vai falar história do feminismo em ondas em ondas para quem aonde nessa história as mulheres com deficiências mulheres atípicas entraram aonde que história oficial quem cabe nela né como cabe nela porque é quem conta e sobre a quem se partilha essa história então a pergunta que me parece uma pergunta desafiante aos feminismos sobre quem cabe nessa partilha o que é o feminismo feminismo é uma interpelação aos poderes hegemônicos ao racismo ao classicismo ao patriarcado sobre quem cabe né em regime de reconhecimento de proteção de igualdade de distribuição de humanização da vida para para proteção para não ser matada para não ser desumanizada para não ser esterilizada a força como são as mulheres atípicas para não ser feito um objeto de erotização como são os corpos hoje de mulheres orientais mulheres tailandesas chinesas né em regimes de racialização e da erotização pela espulhação do corpo então a pergunta que nos toca hoje num tempo presente além de todas lançadas por feminismos interseccionais que é isso que nós conversamos de aonde está o feminismo negro aonde está o feminismo das mulheres atípicas aonde está as mulheres feminismo decolonial aonde está e nós não precisamos temer que isso amplifique a partilha a ser reclamada pelos feminismos nós não precisamos temer e talvez nenhum tema seja tão desafiante para nós eu queria colocá-lo aqui para conversa para inclusive vocês discordarem de mim e nós conversarmos quanto por que falar como eu comecei hoje sobre o tema do aborto falar mulheres meninas e pessoas que possam gestar se isso nós não estaríamos fragmentando o feminismo se isso nós não estaríamos abandonando a categoria mulheres se com isso nós não estaríamos cedendo e apagando uma categoria que política não é uma categoria ética uma categoria de nomeação que estamos conquistando que é falar de mulheres que é falar de meninas e aí passamos a falar mulheres meninas e pessoas que possam gestar há muitas pessoas que sustentam claro que sim das mulheres indígenas eu não tenho a menor dúvida também Tejana é de quantos vocês puderem imaginar a nossa diversidade a pergunta que nos toca é será que imaginar a nossa diversidade nomeá-la é a tal ponto fragmentar o feminismo que nós não sabemos sobre o que falamos mais falar de mulheres de fé como é esse livro esse é um livro de um encontro entre um feminismo laico secular que é o que eu penso por onde eu me comunico isso não quer dizer que eu não converse com mulheres de fé a prova do livro é esse é que nós construímos um território de pronúncia que é o livro que é da possibilidade de se falar com a fé com as lentes da fé como faz Ivone nesse capítulo e de lentes fora da fé né mas eu escuto muito por aqui e de pessoas que vem com muita delicadeza não vem com nenhuma ofensa e me diz Débora para de falar pessoas que podem gestar para de falar no gênero neutro porque você está apagando as mulheres e algumas pessoas que vão mais longe ainda né que dizem coisas como corpos trans não não devem poder usar banheiros que não forem conformes a sua classificação a sua sexagem original e que diria não movimentos trans possam ser outro movimento mas não feminista e e quando essas pessoas me interpelam com isso eu sempre paro para pensar são interpelações e eu me ofereço o tempo para pensar especialmente quando as pessoas chegam com civilidade com conversa e ser desafiado não é um problema ser pessoas que podem gestar Alexandra obrigada por ter feito a pergunta não sei se alguém quer me ajudar a responder homens trans exatamente então eu acho que é importante nós irmos né e pensar se alguém quiser ir me ajudando a responder imaginem que quando nascemos somos um bebezinho recém-nascido né e que vai ser feita uma primeira classificação que já foi feito para muitos ainda na gravidez com os exames pré-natal da qual se faz vai ser menino menina não é assim em geral quando nasce se imagina o mundo como binário menino ou menina e aí se preenche um papel e aí se dá um nome e aí e aí se compram roupas se definem cores se colocam brinquedos né então se diz menina rosa claro que o mundo é mais complexo que isso mas numa cabeça de Damares né menina rosa e se chama Maria é só que o mundo ele não é binário nas experiências nós somos muito mais complexas do que isso e a pergunta é como acolher essa diversidade que não faz mal a ninguém não ofende ninguém é só as possibilidades de de cuidar de proteger de incluir a a nossa diversidade a nossa complexidade então você vai ter casos de que essa criança ainda muito cedo vai dizer eu não sou isso que me colocaram no papel que olharam pro meu corpo e nomearam e classificaram eu sou menino ou eu sou algo que eu ainda não sei eu tenho que pensar então imagine que esse corpo foi definido ao nascer como menino como menina desculpem que possa ter um ovário é útero mas que se definiu como um menino como um corpo masculino mas que pode gestar porque tem útero tem ovário mas socialmente é um homem é um rapaz mas que pode gestar então isso são pessoas que podem gestar né e que talvez a gente não precisa definir como menino menina homem mulher possa se definir como uma pessoa trans alguns vão dizer é uma trans masculinidade né ou não mas alguns vão dizer eu sou um corpo trans eu sou uma pessoa trans em que posso gestar só pra você ter uma ideia Alexandra a decisão da corte da Colômbia como da lei na Argentina fala meninas mulheres e pessoas que possam gestar porque elas vão ser protegidas pelas decisões hoje se você ler as mensagens sobre conversa sobre o que aconteceu na corte dos Estados Unidos você vai ler muito pessoas que podem gestar né então aqui a pergunta sobre compartilhar que é o verbo de hoje se nós estamos eu quero falar Alexandra sobre não me considerar uma feminista tá que a exclusão enfraquece quanto mais nós fomos capazes de criar alianças quanto nós fomos capazes de imaginar um mundo em que cabe mais gente do que menos gente isso é uma reflexão feminista sobre o mundo o feminismo excludente um feminismo que vai dizer você não cabe aqui nós temos que nos perguntar sobre os seus limites de alcance sobre os seus limites de proteção e porque nos perdermos o nosso usarmos o nosso tempo de construção de encontros pra dizer você não cabe aqui né você não aqui então talvez seja uma opção política sobre a vida mas uma opção ética sobre a vida uma afirmação ética sobre a vida né por isso que a gente fala dos feminismos agora eu queria antes de deixar ainda mais permanente aberto pra vocês porque então é sobre isso que eu escrevo no meu capítulo sobre essa pergunta sobre quem cabe mais no feminismo sobre como compartilhar a agenda feminista as agendas feministas para que caiba cada vez mais gente identificações localizações né é sabe Nina a gente vai muito para situações de limites e que parecem assim do esporte por exemplo como você traz apagar o potencial da mulher eu não saberia dizer se vai apagar o potencial das mulheres e por que que essa pergunta ela se torna tão prioritária pra nós se são tão poucas é mulheres trans que vão virar atletas primeiro que vão conseguir sobreviver porque a taxa de homicídio contra a população trans no Brasil é 35 anos gente então essa pessoa precisa sobreviver a anos de violência a anos de bullying a anos de perseguição depois disso precisa se destacar como esportista que já são elites de configuração da vida social né não ter sucumbido a uma depressão não ter confundido não ter sucumbido a um desaparecimento depois de ter chegado a um esporte que é um espaço onde o corpo é central vejam bem ter sobrevivido a essas barreiras porque o corpo é essa barreira de existência de inclusão se destacarmos esporte ao ponto de vir tirar outras mulheres vocês entendem que é muito mais a transfobia assim me parece do que mesmo uma justiça sobre algo que essa uma única vai conseguir chegar possa vir a tirar de nós e aqui eu estou falando de nós como o que eu imagino que seja a maioria de nós população mulheres não trans né corpos não trans né matérias fora dessa experiência brutal de perseguição e de exclusão mas nós rapidamente colocamos aquela mulher que vai tirar uma vaga mulher cis porque na verdade para impedir a partilha é na verdade para impedir que tirem algo que eu acabei de conquistar né que dizer mas veja agora agora cotas na política vai ter mulheres trans por que não por que não então vocês me acham não mas é na verdade uma pergunta de um agendamento anti de um agendamento transfóbico travestido numa legitimidade eu arriscaria dizer com uma conversa muito honesta entre nós e com o que pode estar parecendo que é uma dureza da minha parte mas me digam se eu estou sendo muito dura na resposta é isso mesmo da história de perder vaga em cotas né quer dizer porque porque você considera que aquela vaga era sua você considera que aquele espaço era o seu que são o das heranças dos privilégios é nas cotas é nas cotas na política é nas cotas na política para as mulheres é nas cotas nas universidades então é na verdade perguntas que circulam e são legitimadas Nina porque elas protegem o estado de coisas inclusive de uma conquista do feminismo sobre cotas na política aí nós vamos agora nesse ano tão importante para a transformação da forma de fazer política no Brasil nos debatermos com uma falsa pergunta sobre se as mulheres trans podem ou não ser contadas como cotas de mulheres na política a pergunta é assim claro que sim essa mulher trans na política vai ter que ter passado todos os regimes de exclusão discriminação suspeição e fazer sofrer me desculpe ainda de nós feministas uma pergunta sobre se elas podem podem ou não representar outras mulheres semana passada vocês viram o escândalo que eu dei aqui no domingo quando vereadora Erica Hilton entrou que eu disse não pode uma pessoa dessa não pode entrar numa sala de aula dos outros assim impunemente não pode porque vocês podem ter certeza que se ela entrasse e eu estivesse em corpo vivo com ela eu não ia conseguir mais dar aula eu ia pedir para tirar foto a gente acabou a gente acabou não ia ter mais de conversa mas fora esse escândalo todo é ler dois dias do que a vereadora publica para ver o que significa um corpo trans na política e o que significa Erica Hilton se candidatar a ser uma deputada federal né e então o que significa ela ainda ter que se confrontar com o feminismo excludente que não quer compartilhar algo que não está tirando nada de ninguém ela vai se eleger ela vai nos representar então a pergunta para nós me parece e que é uma pergunta para nós na nossa vida cotidiana aonde nós caímos nessa armadilha das falsas perguntas sobre não compartilharmos o que imaginamos que são nossas conquistas no feminismo né então isso passa pelas cotas universitárias que já conversamos aqui passa sobre mulheres na política em um ano tão decisivo das nossas vidas como esse ano de eleições no país isso passa sobre quem cabe no meu no seu no nosso feminismo e por que não usar um pronome neutro e também por que não usar mulheres também nós não precisamos de fórmulas absolutas acontece quando nós vamos falar mulheres e meninas eu faço isso muito aqui vocês já viram há momentos em que eu vou fazer mulheres meninas e pessoas que possam gestar e aí nós vamos nós vamos criando essa comunidade de pertencimento e de aliança a solidariedade que é construída pelos regimes de partilha e aqui é onde Ivone e eu nos encontramos em um um princípio da vida que é muito religioso mas eu diria que também é profundamente da cultura dos direitos humanos e laico que é o da solidariedade nós precisamos de solidariedade entre os movimentos entre os grupos e essa solidariedade vai vir pela afirmação da diversidade ela não vai vir se alguma de nós via a roda de conversa e perguntar e eu não sou uma mulher e eu não sou uma de vocês há um equívoco na forma como nós estamos partilhando as conquistas a luta a voz o espaço a representação dos feminismos que queremos animar e conviver com eles então eu queria perguntar a vocês nós temos cinco minutos para terminar eu disse que hoje eu ia fazer uma confusão qualquer para imaginar o que era compartilhar então eu comecei de um jeito muito diferente e eu sei que terminei de uma maneira que algumas de vocês discordam de mim eu conheço essa opinião de vocês e que esse seja um espaço para quando o vídeo suba vocês discordem e que a comunidade converse e eu só peço que nós mantenhamos um tom civilizado da conversa sobre um feminismo que não é transfóbico um feminismo em que cabe as pessoas trans em que é capaz de viver sem imaginar que está perdendo o próprio espaço dos mulheres lembrar e eu quero fazer uma pergunta para vocês antes que vocês vão embora vocês não vão desligar antes de eu fazer minha pergunta nós temos três verbos ainda quinta-feira é um verbo super importante gente que é perguntar se você não leu nada até agora se você está atrasada em tudo se você está vindo aqui enquanto você está dirigindo lavando louça dando banho tudo bem tenta ler esse verbo gente tenta ler o verbo compartilhar ou o verbo perguntar tenta ler ele sei lá eu acho que é um verbo que a gente precisa saber perguntar melhor que é isso a gente sem querer repete a pergunta do sistema de opressão mas e os corpos trans as mulheres trans no esporte mas e os mulheres trans na política é esse mesmo problema é essa pergunta mesmo que eu tenho que gastar o meu tempo pensar o meu tempo para responder qual é a pergunta que eu quero que eu quero responder né e pode parecer meio simples demais mas não é gente é complexo demais saber perguntar porque para perguntar nós precisamos imaginar recriar reparar escutar ele é um verbo muito difícil de ser executado na sua capacidade criativa de ruptura do sistema de opressão que as nossas perguntas são reprodutoras do sistema de opressão porque o que o patriarcado tenta fazer é colonizar uma amnésia da nossa imaginação ele não consegue tanto que nós conseguimos fazer perguntas que são disruptivas a ele mas a sua força por tentar então eu queria hoje imaginar que eu posso ler vocês três minutos que palavra nós levamos de hoje que palavra nós vamos levar de compartilhar hoje eu estou aqui para ler vocês e botar corações no que vocês disserem o que a gente leva hoje sobre compartilhar podem começar união diz a Maria rede diz a Luciana a Virgínia fala generosidade a Eli fala vida obrigada a Jane diz respeito cuidado eu gosto muito de cuidar também Ana a live é qual o próximo livro generosidade eu me perdi horizontalizar que bonito fortalecimento opa generosidade respeito compaixão vejam como a gente trouxe valores e princípios que são muito marcados por uma narrativa religiosa isso não é problema vejam vocês falaram ligar vocês falaram horizontalizar vocês falaram generosidade não falaram gratidão sororidade dar as mãos acolher laço qual o problema qual o problema de nós fazermos uma explosão de um vocabulário religioso porque há algo que está no campo religioso sobre compartilhar e que talvez esteja muito mais do que no campo laico do feminismo civilizatório liberal laico e que é importante nos permitirmos pronunciar eu não sei vocês se vocês fizessem esse exercício comigo eu sei que a gente tem uma uma diferença de tempo mas eu não sei se vocês estão ao mesmo tempo que eu eu estou lendo olha vi uma escuta compaixão olhar o outro afetar a gente está no mesmo tempo porque se a gente tiver a gente podia passar um minuto lendo o que vocês estão escrevendo e vocês vão ver como é um vocabulário religioso qual o problema nos apropriemos dele para as mulheres de fé porque é um vocabulário de vida porque é um vocabulário de vida é verdade é nós sempre estamos no campo dos afetos afetos sempre nós nunca saímos daí então comunitário circular compaixão leiam junto comigo se vocês puderem solidariedade no compartilhamento dar-se elo ah, não vocês não estão ao mesmo tempo que eu, né então tá hum tá tá então eu fico sozinha lendo é o vocabulário de vida e lindo, né o vocabulário da vida porque é o vocabulário da interdependência é o vocabulário sobre sobre existirmos resistirmos e de alguma maneira persistirmos, né gente eu me despeço de vocês eu agradeço muito vocês terem me ouvido ouvido eu passei o dia pensando sobre isso tudo que tá acontecendo na corte é a angústia que as mulheres nos Estados Unidos devem estar vivendo mas nós também é com toda a relação de dependência de solidariedade é o momento de expressar nossa solidariedade e a nossa preocupação com elas por elas por nós porque isso pode ter feitos de longa duração eu quero deixar um abraço a cada uma de vocês e mais uma vez eu não posso deixar de agradecer hoje é a generosidade com que vocês me ouviram e não me disseram não eu não vim aqui pra isso volta pro livro e me permitiram fazer esse momento de conversa um beijo em todo mundo e até quinta-feira um beijo eu não vim aqui eu não vim aqui